De feed tá assim, do naipe, o tio drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Você chama na beca? Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho Vem correm de carne Faz a porra Olhe o flesche Pra cicar no flesche Pra cicar no flesche Faz a porra Olhe o flesche Pra cicar no flesche Pra cicar no flesche New, JAMES New, New Covenant Elva de uma씨 E mais em 3, 2, 1, zero Salve, Lauro, eu sou o Loro Mas não sou o José Bonifácil Na verdade, me enfrentar nessa batalha é difícil Cê vai parar aí no prefácio Se o pivete joga no precipício Só que tem muita gente para te empurrar Pra que quando você volte, ele falou aí Eu sabia que você conseguia te ajudar Cê entendeu? A vida é essa A vida é essa 1, 2, 1, zero Quer um prefácio? Só que essa história tá muito mal contada Você quer falar de Bonifácio E usar o nome dos outros pra tentar subir na escada Na verdade, irmão, agora você vai ver Que você vai morrer e essa é a analogia Não é prefácio, o talento tá escasso Se eu fico vivo, você morre, escrevo tua biografia Tem ninguém que vai ver minha biografia Mas e daí? Minha história não muda Se você escrever minha boa biografia Pós-morte é o póstumos de Brascubas Cê não pegou, irmão E nessa batalha aqui, pensa que é sorte Aí, meu mano, cê realmente pensa que você Acaba com a história de um poeta em morte? Eu não quero acabar com a história Pelo contrário, é uma ajuda Porque eu tô te desafiando O teu nível aumenta E, mano, a tua história muda E o histórico de Brascubas Na verdade é outro nome É outra opção E quando o que viver a tua realidade Vai ser o teu real e não viver uma ficção Cê não! Então, irmão, é que até o fim Você realmente tá pensando que eu não vivo a realidade Quem disse que ia escrever sobre mim? Cê tá ligado, irmão? A vida é desse jeito Mas é assim que já serve Enquanto a gente faz história no meio das batalhas Os escrivão escreve Os escrivão escreve Os MC falso mete a marra O poeta e o guerreiro Tem quem luta e tem quem narra Mano, agora eu vou te dizer Porque isso é só uma notinha Certa história eu vou escrever O idiota é que cê tá fazendo partida minha Nessa batalha eu tô tipo de bike em freio Claro que eu tô fazendo parte da sua história Aquela parte que os caras passam ao meio Pega, cê não pegou? Claro que não Porque você nem merece Pra matar um poeta Você não basta matar a vida dele Tem que matar a poesia que conhece Eu não quero matar o poeta Essa estrope foi corroída Porque o poeta mesmo depois de morto Tem a capacidade de gerar vida Só que ele falando meio de livro Eu acabei, fica em lágrima Isso aqui é finish rim É o teu pescoço Eu marquei tua página E aí, da hora É só o primeiro, certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Tonhão Diferentemente Muito barulho Que eu gostou das rimas do Lauro Agora cola a Falzi, Breno, Sérgio Agora eu fodei Quero dar uma visitação Vou dar uma visitação Ele é amor da minha E aí, família Salve, Jota Vamos puxar o grito da batalha Que a gente tem Esse porro Está familiar De cada um está aqui De volta no geral De volta no geral Rapazé Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Eu estou torcendo Só quero Nossa, é o Marinho Vou batalhar os dois Fudeu o cu Isso Combrança Cu au Cuidou a... Cuidou a... Cuidou a... Cuidou o cu Cuidou o cu Qu haunted Cuidou o cu A improvisação, em vez de queiram na gravata, eu fiz um mic na minha mão Cê só se me empaca, dando nó na garganta e falando que é gravata Mas cê sabe mano que aqui é o calabouço, não é nó na gravata, mas eu torço do pescoço Eu não torço e cê travou, agora vou mostrando o que o rap não mostrou Cê torce meu pescoço, aí fica a míngua, a lua tá minguante e você torce sua língua Eu não torço não, mas sabe que eu faço aqui a boa improvisação Sabe por quê? Eu sou discreto, não posso dobradoras na língua, eu sou MC de papo reto É MC de papo reto, mas que bate na porta, você morre na curva, só fofa que é torta Você não vai entender, até porque revive, você MC de papo reto, mas seu papo cê não vive Como assim? Sabe mano, cê falou até uma fita da curva, mas sabe que eu não me engano Não repito a palavra, sua visão tá turva, porque quando eu tô rimando sou MC fora da curva Que bate no poste, e rimando agora comigo cê não encorte Você fora da curva, rimando na inteligente, eu sou o MC que tá fora e dentro da sua mente Podia ter um poste na batalha ao seu demente, mas tem iluminação, tô enxergando meus oponentes Nãoa! Não板os velhos, com os apontos de ver, que hoje sua cara é desmembrada, enterrada Não! Querirão? 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 Quem querirão?! Querirão? Querir que vai fazer barulho minho... Eu falei pra vocês, caralho. Agora é o grito do caldeirão. Olha pra mim. Você tá ligado, né? Vamos puxar o grito do caldeirão. OU, 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 UU, 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 UU UU, 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 UU UU, 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 UU 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 ok, coroleira exatamente. Leite O, UU, UU UU, UU UU UU, UU UU, UU UU, UU UU, UU. TOLORES PORUM60 players e KPop,9 P. Tô dando start, sabe? Não tem verruga Mas em questão de rato eu sou o que treina, sartaruga Mr. Tlittle me chamou de rato Chama a palco título, que isso vai ser um fato Um Lilo aqui e outro Lilo lá Um Lilo ganha aqui e outro lá no Paraná Ele falou que um Lilo ganha aqui Outro lá no Paraná Mas é diferente É que você para pra pensar Que Breno vai te matar Já que cê não foi sofrer E depois do caldeirão Vai parar na UTI Paro na UTI Mas não é pra perder meu tempo Teu corpo vai tá lá Vou fazer o reconhecimento Só que eu vou fazer Só um instrumental Que não vai reconhecer Teu aspecto facial Eu não vou reconhecer Mas calma porque aqui Cê vai retroceder Tem dois sentidos A palavra de UTI É um choque no seu sistema Pois Brenos é UTI Ele é UTI Mas um professor Faz o seguinte então Computa sua dor Porque é assim que faz E eu falo pra tu É dois sentidos E eu ganhando Do norte até o sul Do norte até o sul Da hora irrelevante O sonho nessa é professor É um dos melhores estudantes Quem não acreditava hoje Tá acreditando É só a história que eu tô conquistando Eu cheguei agora Isso não é boato Você é um dos melhores Eu sou só um novato Mas é na minha fraqueza Que eu me expus forte E aí veterano Hoje eu não caí no seu trote Você não caiu no meu trote Realmente o animal Porque eu o mato ao vivo Nunca que eu vou te matar Nem cal Então pega a visão Pra ver Quem diria Que eu passar trote Se decorasse mais Se padaria Mano Vamos fazer assim É o time Entrada Eu causo seu fim Passa um trote Vai dar UTI Tentar me cobrar Sendo outro MC O foco não é UTI Para de ser palhaço Que eu não tecle um teclado Mas pra você tem espaço Vim pra fazer Que maquié boa No improvisado E você só que magritando Quando tá com alt ligado Posso me magritando Isso vem da minha alma Você sabe o que me salva Mas eu mantenho a calma Eu sou o palhaço Que hoje ganhou Que trouxe sorriso Com a lágrima Que ninguém enxergou E aí Aê família Antes de mais nada De pedir votação Para os moleques Aê família Vou pedir só um barulho Mais geral Pra vocês Que apresentou pra caralho Pra nós Eu pedi o barulho Vamos ficar geral aí Pro freestyle do campeão Que é na hora da emoção Que as pessoas falam Várias coisas fodas Acompanha esse momento Que vale a pena Vamos votar Voto consciente Alto e pão só Certo? Quem começou Foi o Brenos A minha esquerda É isso Muito obrigado por hoje Família Vocês são fodas Barulhos, barulhos Pra quem gostou Da cima do Brenos Muito barulho Quem gostou Das rimas do Lauro De verdade A gente pode muito bem Tentar avaliar alguma coisa A gente não marca esse peso Nunca pra coma Certo? Porque é muito sonho Depositado Levanta só uma mão E segura Pra quem gostou Das rimas do Breno Certo? Só uma mão Aê vou começar daqui Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, sete, sete Onze, doze Treze, quatorze Quinze, seis Dezessete Dezioito Dezenove Vinte 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 e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta 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 É isso Trinta 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 Levanta uma mão E segura aqui Que gostou Das rimas do Lauro Pega 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 Deu lá Rapaziada Uma Revenha Dezio 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 Obrigado Por acreditar Em mim Tá E aí Dezio Vinte e cinco Trinta 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 E aí De verdade Mano O Paulzinho Foi a terceira Final da Batalha Dos Estudantes Trinta 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 Trinta